Oi, tudo bem? Com você? Meu nome é Oscar Smith e seja bem-vindo a TNP Fan Notícias de Filme Certo. O filme a passar na tela sucesso é... Volta por cima, esse filme é um filme de comédia, é um filme de 2001. No elenco desse filme tem a... A Chris Dutty, que fez a Mary Jane do Homem-Aranha de 2002. Chris Dutty já fez a Mary Jane do elenco desse filme. Ela é muito famosa pelos filmes do Homem-Aranha, como Mary Jane e Chris Dutty. Volta por cima, o filme conta a história de Beck Lennon, que achava que ia viver a vida perfeita ao lado de seu namorado, Alison. Quando, surpreendido em uma conversa em que ela decide terminar o namoro. Enquanto os amigos tentam animar Beck em uma festa, ela descobre que a sua ex-namorada está ficando com um novo aluno do colegial. A partir daí... A partir daí então Beck... Parar de tudo para reconquistar Alison, mas nesse meio tempo... Acabará se apaixonando por quem? O ajudou durante todo o tempo. Kelly, irmã do seu melhor amigo. Volta por cima, a comédia romântica. Um filme de 2001. Esse filme tem uma aprovação no site Rotomatois, no site crítica de 44%. O filme foi o Gaspas e o filme 22 milhões. E o filme arrecadou 19 milhões e 900 mil. O nome do filme no país de Portugal é Esquece e Siga. É o nome do filme no país de Portugal. O nome original do filme é Jet Over Witch. É o nome do filme em inglês. Esse filme tem cenas deletadas e estendidas. Porque tem muitas cenas... O filme estreou no Reino Unido em 10 de junho de 2001. E se você gostou, inscreva-se no canal para ter mais notícias. Tripefã. Muitos filmes. Tchau. Ei, irmão. Eu sabia que é dia do beijo. Fiquei sabendo disso. Interessante, né? Dia do beijo. Né? Não sabia disso não. Sério, né? Dia do beijo. Pô. Obrigada pela namorada. Paco, hoje é o dia do beijo. Aqui é o dia especial que agora tem que beijar. Quem te falou isso? Então, acho que eu vi isso. Você não sabe. Isso aí. Acho que alguém me falou. O que importa, né? Aqui é o dia do beijo. O dia do beijo. O dia do beijo. Vamos lá.